Aprenda hoje a como destravar o FPS do seu Fortnite no console, jogar mais de 60 FPS caso seja um PS4 ou Xbox One e até mais de 120 FPS caso seja um console de nova geração. Vem comigo que eu vou te ensinar. Fala, gurizada! Beleza, mano? Sejam todos e muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é o Heo Blunker. E, gurizada, basicamente o vídeo de hoje, como eu costumo falar aqui no canal, é um vídeo que vai ajudar muito a você que joga no controle ou no console, rapaziada. Pois, basicamente, nos últimos vídeos tem muitos inscritos meus reclamando que estão tendo uma alta queda de FPS aqui no Fortnite, rapaziada. E como vocês estão ligados, que eu gosto sempre de ajudar os meus inscritos aqui do canal. Hoje, velho, vou passar pra vocês algumas dicas e configurações que vocês podem fazer dentro dos seus consoles, também dentro do Fortnite, pra vocês estarem conseguindo, velho, destravar o FPS, tá tendo mais FPS do que o seu videogame consegue entregar. No caso, a gente vai estar otimizando o nosso videogame e tá colocando um FPS boost no console pra sim, vai estar rodando a mais FPS do que o normal. Só que antes, rapaziada, queria pedir isso, se você ainda não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, é o importante. E caso for possível também, rapaziada, ó, caso for possível, velho, não custa nada pra vocês irem até a loja de itens, apoiem o criador e estarem utilizando... Rapaziada, aviso rápido antes pra vocês, basicamente, a Epic Games acabou tirando meu code de apoiador do ASS, sem nenhum motivo, nem explicação. E agora eu tô sendo meio que perseguido por eles. E mais do que nunca, eu preciso da ajuda de todos vocês utilizando meu novo code lá na loja de itens, que é o BLUCKER. Maiúsculo ou minúsculo, você colocando lá, velho, isso vai me ajudar demais a sobreviver a meio que essa perseguição da Epic Games. É sério, mano, vocês vão me ajudar demais colocando meu novo code. E é isso, bora pro vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá então, rapaziada. Sem rola, velho, vocês estão ligados que aqui é assim? A nossa primeira configuração é você estar utilizando a resolução de 720p no videogame de vocês. Sim, rapaziada, não sei se vocês estão ligados, mas o 720p, ele acaba tendo menos input lag do que o 1080p e do que o 4K. Pois o 720p, velho, ele é uma resolução mais leve e que vai garantir mais FPS pro seu console. Então, utilizar 720p, ao meu ver, e também ao ver, dos especialistas, é melhor do que o 1080p. A próxima config é, basicamente, velho, você habilitar a opção de VRR, que é Variable Refreshing Rate. Se o seu console tem essa opção aqui, basicamente, ele vai fazer com que a sua televisão ou o seu monitor trabalhe em conjunto junto com o seu console pra não fazer, cara, que ele perca frames, então ele vai economizar frames que seriam perdidos durante a transmissão do cabo HDMI pra sua tela, velho. Isso não vai acontecer, então é o recurso que ajuda muito. A próxima, velho, é você utilizar o modo de 120Hz, tá no 120Hz, que tá disponível para os consoles de nova geração e também para o PS4 Pro e o Xbox One S. As versões padrões desses consoles não supostam essa opção de 120Hz, então vocês vão acabar ficando de fora, caso você tenha um console mais antigo. A próxima, velho, é você utilizar a opção de ALLM, que basicamente é uma função que é parecida com a VRR, velho, só que ela suporta imagens positivas. Basicamente, essa função de ALLM, mano, ela vai fazer com que o seu console tenha mais quadros, exatamente. Se você tem um console que tá perdendo quadros durante as partidas ou a sua televisão tá perdendo quadros, velho, basicamente ele vai economizar e vai garantir mais frames ou mais FPS no final pra sua gameplay. E agora uma coisa bem bizarra que vocês devem desativar no videogame, mano, é a opção de HD, rapaziada. Assim, o HDR deixa o jogo mais bonito, deixa um contraste bacana, só que, velho, o HDR, ele trava muito o seu Fortnite, por isso, o principal fato, ele tá colocando um filtro de imagem pesadíssimo na sua gameplay. Então, mano, desativa o HDR se você quiser ter mais FPS. A próxima é você colocar a cor intensa do seu jogo no automático, gente, é limitada, completa, você vai pegar e coloca no automático, depois vai configurar da melhor forma a cor intensa, sem você precisar ficar mexendo nisso manualmente, e automática que o seu console vai identificar melhor. E, obviamente, essa parada aqui a gente deixa o console decidir pela gente, tá? Bom, a próxima config, velho, é a gama RGB limitada, a gente tem completa, as paradas, tudo, você vai, cara, e coloca a gama RGB no limitada, tá, rapaziada? A gente vai ter que limitar a gama RGB, pois se ela ficar meio que, como posso dizer, no completo, algo do tipo, ela vai trazer muito input lag, vai trazer muito delay, coisa que a gente não quer no console. Então, o gama RGB coloca sem sombra de dúvidas aí, cara, no limitada. A próxima, família, é você entrar nas configurações e sair utilizando o modo de desempenho no console de vocês, tá? Sim, eu sei que não são todos os consoles que tem, mas se você verificar, cara, lá nas configurações pré-definidas, se o seu console tem o modo de desempenho, recomendo você habilitar. Fechou? No meu caso, o PS5, o PS4 Pro, o Xbox Series, o Xbox One, tem essa config. Então, vocês irarem e ativarem, fechou? Bom, e a próxima, rapaziada, é vocês manterem o console seus atualizados. Basicamente, o seu videogame, velho, ele sempre atualiza, seja antigo, seja novo, ele sempre tem atualização. E é muito importante você fazer essas atualizações, velho, pois elas sempre tiram input lag, ela traz recursos novos para o seu videogame, que é uma parada muito boa. Então, recomendo sim, você entrar lá na aba de configurações e estarem verificando por atualizações recentes para o seu dispositivo. No meu caso, aqui, o meu console, que é o PS5, ele tá na versão mais nova, então não preciso nem me preocupar com isso. Mas, no seu console seu universo antigo, é muito importante você atualizá-lo, pois assim você vai garantir mais estabilidade, mais otimização, seja não só no Fortnite, mas no console no geral. Então, basicamente, é só o vídeo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, só queria pedir, velho, se você não tá inscrito, tá perdendo o quê, mano? Se inscreve no canal, deixa o like, vai ajudar demais. E, não preciso nem falar, né, rapaziada? Code um blunker na loja para me incentivar a continuar com esse estilo de vídeo no canal. Então é isso, menino, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu e fui!